E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Aqui nós construímos mapas mentais juntos pra você dominar qualquer matéria. Bora lá? Mas antes de embarcarmos nessa jornada, deixem seus likes, se inscrevam e ativem aí o sininho, aí vocês vão ficar sempre por dentro das aulas grátis e de todas as novidades que rolam por aqui. Vocês sabem que o nosso coração é mole, né? Então fiquem com aquele desconto esperto na assinatura do Descomplica, é só clicar no link da descrição. Lembrando que o mapa completo está disponível pra download no link da descrição também, então baixa lá. Vamos desbravar a política brasileira? O tema da aula de hoje é o Isano JK. Pra gente entender esse período da história, vamos começar do começo, com uma contextualização. Juscelino Kubitschek de Oliveira, com esse nome esquisito aí, foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Foi a época em que surgiu a bossa nova na música popular brasileira, em 58, simbolizando tudo que era novo e moderno. Por conta do seu espírito jovem e empreendedor, somado ao novo momento da cultura nacional, JK acabou sendo apelidado de o presidente bossa nova. Porém, nem tudo eram flores. Antes mesmo de tomar posse, a conjuntura política brasileira já era bastante turbulenta. Durante a eleição, com o vice dele, o João Goulart, Juscelino quase foi impedido de assumir a presidência por causa de uma tentativa de golpe de Estado, orquestrada por grupos conservadores ligados a setores das Forças Armadas. Atenção para o plot twist. O que a galera do golpe não esperava era a intervenção do marechal Henrique Teixeira Lott. Ele era o ministro da Guerra do Brasil e realizou um contra-golpe, uma manobra política que ficou conhecida como golpe preventivo. Ou seja, o general Lott impediu essa conspiração e garantiu que JK assumisse o seu posto. E fez com que a legalidade democrática fosse cumprida. Sacou? Depois de tanta confusão, é que o governo JK começou como nos conformes. Durante toda a campanha eleitoral, o futuro governo JK ficou marcado logo de cara por um eslogan memorável e super importante. Para você gabaritar as questões de história do Brasil, lembra dele. 50 anos em 5. Mas o que isso quer dizer? Lembra quando a gente falou que havia uma atmosfera moderna e cheia de novidades? Então, o grande objetivo da campanha do novo presidente era promover um crescimento rápido do Brasil, acelerando a economia e a industrialização do país de maneira considerável. Para fazer isso acontecer, quando ele assumiu o governo, foi logo criando o Plano de Metas, em que havia 31 pontos a serem cumpridos, dentre eles investimentos principalmente em infraestrutura pesada, indústria, alimentação, energia, principalmente hidrelétricas, e transporte. Entretanto, o ponto mais importante, considerada a metassíntese desse projeto, era a construção de Brasília, a nova capital do país e o maior símbolo, até hoje, dos anos JK. A criação de uma capital no interior do país estava planejada na Constituição Brasileira desde 1891, mas a aprovação do projeto só chegou mesmo em 1957, já no governo JK, com um plano piloto idealizado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Um dos objetivos declarados dessa construção era integrar economicamente todo o território brasileiro. Justamente por isso, Brasília está localizada no centro-oeste do país. Claro que, além disso, o intuito com essa nova capital também era incentivar o nacionalismo e gerar aquele sentimento de modernização que falamos lá no começo. Por mais rápida que a construção tenha sido, houve um gasto enorme de recursos, além de perdas irreparáveis, como a morte de diversos candangos durante o processo. Mas, professor, quem são esses tais de candangos aí? O nome foi dado àquelas pessoas que trabalhavam na construção de Brasília, a maioria vinda da região nordeste do Brasil. Falando na região brasileira que possui o maior número de estados, outra criação importante do governo JK foi a Sudene. É uma sigla que significa Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na qual o grande objetivo era estimular e coordenar o progresso da região. Ufa, quantos planos, né? Mas e todo aquele crescimento e modernização que o JK prometeu para o pessoal? Como ele ia fazer isso acontecer? Ele já tinha os planos. Faltava grana, né? Foi aí que o presidente Bossa Nova teve um momento de eureka e veio com um papo de tripé econômico. Um modelo em que o desenvolvimento do país aconteceria por meio do alinhamento de três frentes. A do capital estatal, a do capital privado nacional e a do capital privado internacional. Dessa forma, a economia brasileira se abriu para mais investimentos e a entrada de multinacionais, principalmente do setor automobilístico. Bom, mas o que adianta receber várias empresas de automóveis se não tem tantas estradas? Pois é, foi aí que começou um grande investimento no modelo rodoviário. Com isso, houve a construção de rodovias, tanto para tornar o país ainda mais atrativo para a indústria estrangeira, quanto para ocupar e desenvolver o interior semi-ocupado do Brasil. Planos de metas em ação, coisa beça acontecendo, mas e as consequências e resultados disso tudo? Realmente, teve um rápido crescimento econômico do nosso Brasilzão, já que só para o plano de metas o governo recebeu mais de 2 bilhões de dólares e o valor da produção industrial cresceu 80%. Além disso, a ampliação do poder aquisitivo, que chegou à classe média, concedeu o título de Anos Dourados a esse período da história. Por outro lado, ocorreu uma ampliação nas desigualdades sociais. O alto gasto público desembocou no aumento da dívida externa, que alcançou a cifra de 3 bilhões de dólares. Nem precisa ser muito bom em matemática para saber que isso foi mais do que o que recebemos, né? Além de gerar crescimento da inflação, ou seja, ficamos devendo dinheiro e tudo, as coisas ainda ficaram mais caras. Uma herança deixada pelo governo JK, que se tornou o principal desafio a ser resolvido pelos presidentes que vieram depois dele. Mas esse papo fica para o próximo vídeo. Pessoal, agora é só baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando quiser no conforto da sua casa. Peraí, 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 não me deixa ainda não, não me deixa não. Já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Ah, muito bom! Toma aqui um link para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Até a próxima, beijo para vocês e tchau!